Filho, acorda! Vambora! Ai, mãe, o que foi? O que foi? Não, você tem aula online. Eu não tenho computador, meu computador tá ruim. Consertei esse aqui, meu lindo filho, aquele velho, pra você mesmo, só pra tua aula online. A aula online, cara! Vambora, que hoje você tem aula de inglês e de matemática. Cara, até que essa aula é interessante. Gente, esse método de estudar online é maravilhoso. Hi, teacher! How are you? I'm happy! Estude online! Página 34 de biologia, é isso? Pronto, já achei. Posso ler pra turma? Então eu vou ler. A biologia em si, quando começa toda a atmosfera do Big Bang, que começa o sol se entrelaçar entre a terra... Caraca, professora, deixa eu falar só um negócio aqui pra turma. Eu tô aprendendo mais online do que se eu tivesse aí na escola agora com todo mundo. Então é isso. A regra de três simples, ela é utilizada na resolução de situações e problemas. Esses problemas, eles envolvem grandezas proporcionais. Vou assistir esse vídeo aula deitado. Ninguém vai ver mesmo? No nosso caso aqui, nós teremos duas grandezas. Cada grandeza apresenta dois valores. Então nós teremos quatro valores. Desses quatro valores, três o problema nos mostra. Então três são conhecidos e um é desconhecido. Este valor desconhecido nós vamos encontrar aplicando a regra de três simples. Uma dica. Toda vez que nós temos uma situação problema, é muito importante que você leia esta situação problema para observar quais são os dados... Você tá assistindo aula de quê? É biologia! Biologia? Ué, mas tá no horário da aula de inglês. Inglês? O que a professora Marcele tá fazendo aí na tela? A Marcele, eu tô escutando, ela pediu pra fechar o olho e relaxar. É, relaxar. Aí, menino, olha... Ai, 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 ai! Se você não tomar vergonha nessa tua cara e prestar atenção nessa aula... Mãe, eu tô ouvindo. Você sabe, menino, o quanto eu trabalho pra poder te pagar uma escola boa, pra você fazer isso... Caraca, quer que eu falo o que ela tava falando? O que eu tava falando? Ela tava falando sobre... Sobre o quê? Esqueceu já? Atmosfera. Pai, na aula de inglês? Sobre atmosfera? Atmosfery. Atmosfery. É porque... Olha, eu só não te bato porque você é engraçado, meu filho. Mas vai assistir essa aula que eu vou fazer o almoço, tá? Tá bom. Galera, então esse foi o vídeo. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, dá like pra ajudar e comenta aí embaixo... Comenta aí sabe o quê? Mãe agressiva. Mãe agressiva, porque a minha mãe é agressiva, a do Cássio é agressiva. Ai, caramba! E eu acho que a mãe de vocês também é, né? E é isso, gente. Dê muito like pra ajudar. Que a meta desse vídeo é o quê, minha casa? 10 mil likes. Vou botar abaixo, mas eu espero mais. Exatamente, também espero mais. E é isso, gente. Se inscreva no canal, ative a notificação. E até o próximo vídeo! Beijão dos chucas! Lili. Lili? Lili! Esse som de Free Fire no meio do meu vídeo! Dá pra ouvir daí? Dá pra ouvir daqui. Ai, caralho, calma. Pô, calma. Gente, se vocês querem vídeo de Free Fire aqui no meu canal, coloquem nos comentários.